Como vocês sabem que eu sou sócia do TVZ, não poderia deixar de brincar com uma das brincadeiras que eu mais amo, que são a plaquinha do sim ou não. E é óbvio que a gente vai brincar hoje, respondendo, tcharam, as perguntas mais polêmicas. Vlad, pode começar, vambora, tô preparada. Sim, tem uma mania muito, muito, muito estranha. Eu guardo todos os chicletes que eu masco, porque, não sei, uma vez eu tava... Eu dou pro manga que trabalha comigo e ele junta tudo num bolo. Uma vez eu tava assistindo The Hagrid's, que eu tenho a Cintia aqui tatada na minha coxa, e eles juntavam o chiclete. Vocês lembram disso? E eu junto o chiclete, gente, desculpa. Fazer o quê? Próxima. Não me achei nojenta! Eu quero fazer um boneco um dia. Eu não vou falar que não, porque sim. Mas não necessariamente era um crush que eu queria pegar. Era um crush que, tipo, achava que era legal e, no fim das contas, eu percebi que não valia muito a pena. Então, não queria você e, sim, olhei sua mensagem e não visualizei. Obrigada. Próxima. Você combinou com o Diplo... Eu não tô enxergando direito. Sim. A gente combinou, a gente combinou. Ele chegou pra mim, eu nunca esqueço, e falou assim... O que eu queria com esse beijo no clipe, claro que a verdadeira mensagem era quebrar todas essas barreiras de preconceito, de tudo que a gente sofre hoje em dia, com um beijo. Que foi lindo, inclusive, a cena, só que ele falou assim... Posso botar língua? Aí eu falei assim... Cara, dá um zoom aqui, tela. Por favor, dá um zoom aqui, bem no meu rosto. Ai, eu olhei pra ele e fiz assim. Claro, meu amor, simbora, tudo em prol da arte. E a gente fez a cena umas oito vezes e todas as oito rolou muita língua, gente. Eu beijei mesmo. Inclusive, queria falar aqui ao vivo, no TVZ, a boca do Diplo é muito macia, muito doce. Parece um cajuzinho. Ai, coisa boca gostosa. Nunca beijei alguém como o Diplo. É isso aí, gente. Minha família, sim, minha família sempre me apoiou na carreira artística. Inclusive, um beijo, Palma Lipoliana, minhas irmãs, mamãe Verônica, meu sobrinho Arthur, galera de Uberlândia que tá assistindo TVZ, um beijo pra vocês. Agradeço muito a família que eu nasci, foi uma pessoa muito privilegiada. E honro todos os dias o carinho e o apoio que a minha mãe me deu. Então, um beijo, mamãe, te amo. Próxima. Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque acho que se apaixonar por alguém que a gente não pode é muito fácil, é corriqueiro. Qualquer um pode se apaixonar por quem não pode. Já, sim. E já sair dessa, porque tem tanta gente solteira. Por que a gente vai se apaixonar por alguém que a gente não pode se apaixonar? Então, vamos. Se eu como muito... Olha, eu já comi mais, mas nos fins de semana eu sempre enfio o pé na jaca. No domingo eu sempre como muito. Quem me conhece sabe que eu como uma pizza inteira assim, ó, grandona. Ai, desculpa, né, gente? Tô grandona, tenho que comer muito. Pegaria o quê? Não, eu fiz open bar porque eu fui traída, meu amor. Terminei com ele, ele me traiu. Fui traída, terminei. Amando ele muito ainda. E como, como, sei lá, pra extravasar aquela dor que eu tava sentindo, fui pro open bar e acabou que deu na música open bar. Mas não perdoaria, não. Acho que ser fiel é, sim, imprescindível na vida de qualquer pessoa. Olha, menino, vou te falar que é assim, viu? Às vezes, no meio do show, aqui atrás de escola, a gente tem que ficar fazendo aquele truque. Jogo, não jogo. Eu fico com medo, às vezes. Mas eu sempre me jogo nos shows, mesmo com medo da peruca cair. Se cair, a gente finge que é performance e dá o close. Gente, cadê todo mundo? Pessoal do TVZ, chegou a hora da gente brincar. Esse aqui é o desafio da roleta aqui no TVZ. Hoje eu vou cantar músicas ao vivo de algumas músicas que vocês já conhecem. E o TVZ sempre brincando comigo. Vamos ver no que vai dar, né? Pode, pode, diretor. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo é o nome da roleta aqui, amor. Ai, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ai, eu amo essa música. Já cantei muito na minha vida. Da Will It Takes Over, da Kelly Wolland, com David Guetta. Me corrijam se eu estiver errada, mas não estou. Vai lá. It's complicated, all is easy. That's just the way it goes. Pode pular pro refrão, vou pular. Will It Takes Over, yeah, you know I can't deny, will It Takes Over, yeah, cause something's new tonight, 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 tonight. Pode ir para a próxima, diretor. Vai lá. Tem várias músicas aqui muito legais. Someone Like You, da Adele. Someone Like You, I wish nothing but the best, oh, you too. Don't forgive me, I beg, I remember you say. Sometimes the last love, but sometimes, but she's still, yeah. Oh, 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 oh. Muito obrigada, muito obrigada, TVZ. Vamos para a próxima. Já foi essa, já. Regime fechado. Um beijo, Simone e Simone, maravilhosas. Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse É tão dizer assim, meu coração Eterno prisioneiro da paixão O quê, meu amor? Essa música é minha Se eu não sou prisioneira do meu amor, quem eu sou? Eu vou aqui pra próxima Vamos lá, que tá babado Ai, eu quero cantar muito uma Já foi Gente, olha We found love in our hopeless place We found love in our hopeless place E ontem foi aniversário dela, Rihanna, meu amor Parabéns, gostosa Pode ir pra próxima, diretor? Vamos ver se vai, se não for, vou até que roubar, hein Ui, 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 ai meu Deus, essa roleta tá mara Eu tenho nada Eu tenho nada Nada Sem o TVV Falando em boy gato, todo mundo sabe que eu já gravei com o Diplo É um lindo, fofo Já gravei com o Lucas Lucco Que é um gato gatíssimo que me levou pro paraíso Mas agora o TVZ quer saber quem eu levaria pro paraíso Oh, meu Deus Vamos lá ver quem eu levaria pro paraíso Cadê o primeiro? Nego do Barel, meu amor Só se ele me chamasse Porque se ele não me chamasse Eu ia roubar ele e ia levar Um, que o Nego é muito engraçado Dois, que ele é mó gostosinho Pegava mesmo, Nego Mentira, gente, ele namora Desculpa, mano E a namorada dele é super linda Mas levaria pro paraíso os dois Pra gente, ó Arrasar O próximo Ai, Deus, tem um calor Levaria super esse princesa Eu já falei pro Luan que eu acho ele super fofo Um gato gostoso, lindíssimo Um princesinho do sertanejo, do pop Levaria sim, por que não? Qual é o praíssimo? Rick Martin Super levaria Ele é um daddyzão, meu amor E eu amo Se você tem esse perfil Monde agora uma mensagem Pra três, quatro A louca O próximo Ai, gente Não faz a louca Claro que eu levaria o Alok Ele é muito gato A gente ouve rio minal Até dizer chega Melly Manson, mana Eu levaria só pra gente Curtir umas vibes de rock Mas não ia rolar nada, não Sou muito fã, mas Não Não, não, não Qual é o próximo? Ai, por favor, né Esses dias eu tava indo pro sambódromo E ele tava Aí eu assinei pra ele Ele assina pra mim E eu Levaria sim Micael, um beijo Meu amor Você é um gato Por favor, né, querido Pra gente mexer bastante Nesse paraíso Ele é o Santana Maravilhoso Charmoso Não vou nem falar O que é que eu também acho Também Mas o pessoal de casa Já sabe o que é que eu pensei Vamos pro próximo Ai, o Chão Mendes Eu ia lavar muita roupa No tanquinho dele Ia lavar todos os nossos trapos No paraíso Até porque no paraíso Não precisa usar muita roupa Então ia ser mais fácil Tchau, meu amor Coraçãozinho pra você Tchau, tchau 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 Tchau